Representa o gráfico de y igual a 2,5x. Nós já sabemos que este tipo de equação corresponde a uma reta. E para desenhar essa reta, só precisamos de dois pontos. Portanto, só precisamos de encontrar dois pontos que verifiquem esta equação. Dois pontos com uma coordenada x e uma coordenada y. E o ponto que salta logo à vista é o ponto 0,0. 0,0, x igual a 0, y igual a 0, verifica a igualdade. Então, este ponto aqui é uma solução desta equação. E vai estar seguramente em cima da reta. Então, agora podemos escolher outro valor de x. Vamos escolher, por exemplo, x igual a 1. Quando x igual a 1, o y vai ser 2,5. Então, o ponto de coordenadas x igual a 1, de abscissa x igual a 1, e depois de ordenada 2,5, y igual a 2,5, este ponto também está em cima da reta. E isto já é suficiente para nós sabermos que reta se trata. Então, é a reta que vai passar por cima destes dois pontos. Só uma reta que vai passar em cima destes dois pontos é esta. E esta é a reta que representa o gráfico associado a esta equação. E nós podemos ver aqui que, quando nós andamos 1 unidade em x, nós andamos para cima 2,5 unidades em y. Isto quer dizer que esta reta aqui tem declive 2,5. Também podemos pensar que esta igualdade aqui representa uma relação de proporcionalidade direta. Podemos pensar que x e y são duas grandezas que estão numa relação de proporcionalidade direta. Então, desse ponto de vista, podemos pensar no 2,5 como sendo a constante de proporcionalidade. Quando temos uma relação deste tipo, nós sabemos que, quando aumentamos uma certa quantidade em x, o y aumenta sempre a mesma quantidade. Quando passamos aqui em x de 0 para 1, aumentamos 2,5 em y. Se nós aumentarmos mais uma unidade, se passarmos de x igual a 1 para x igual a 2, vamos aumentar mais 2,5 e vamos passar para 5. Ou seja, aqui o ponto 2 de coordenadas 2,5, de abscissa 2 e de ordenada 5, também está em cima da reta. Isto também pode ser visto aqui na equação. Se nós fizermos x igual a 2, isto vai ficar 2 vezes 2,5, que dá 5. Então, esta reta aqui representa o gráfico associado aqui a esta equação. E agora perguntam-nos, seleciona todas as que se aplicam destas afirmações, vamos ver quais é que são corretas. A primeira diz, a equação não representa uma relação de proporcionalidade direta. Não, isto não está correto. Nós já vimos que isto representa uma relação de proporcionalidade direta. Uma relação de proporcionalidade direta vai ser representada, em termos de função, por uma função cujo gráfico vai passar aqui pela origem, pelo ponto 0,0, e além disso é uma reta. Esta igualdade aqui representa, de facto, uma relação de proporcionalidade direta entre as grandezas x e y. Esta aqui não está correta. A constante de proporcionalidade desta relação é 2,5. Bom, esta afirmação é um pouco ambígua. Porque, reparem, se y é proporcional a x, se há uma relação de proporcionalidade direta, então nós podemos representar esta relação através desta igualdade. Agora, reparem que esta igualdade, esta igualdade é y igual, e agora reparem que 2,5 é o mesmo que 5 meios. É o mesmo que 5 meios de x. Então, se dizemos que y é igual a 5 meios de x, também podemos dizer, porque é equivalente, que x, dividindo ambos os membros desta igualdade por 5 meios, é a mesma coisa, é equivalente a dizer que x é igual a 2,5 de y. E, desta forma, de facto, a constante de proporcionalidade é 2,5. Nós vamos assumir que tínhamos escrito a relação de proporcionalidade desta forma e que, portanto, estávamos a falar da constante de proporcionalidade associada a esta relação quando ela é escrita desta forma. Portanto, não vamos colocar correto. O declive da reta é 2,5. Sim, isso nós já vimos que é verdade. De facto, o declive desta reta é 2,5. E isso é bastante claro aqui. O ponto 1, 2,5, este ponto de coordenadas 1, 2,5, vai estar em cima da reta. Isso quer dizer que, quando nós temos uma variação de x de 1 unidade, vamos ter uma variação de 2,5 unidades no y. Então, o declive da reta é 2,5. Também podemos ver isto aqui na equação. Reparem, quando temos uma equação deste tipo, o valor que aparece aqui multiplicado por x, temos aqui y igual a qualquer coisa vezes x, este valor corresponde ao declive da reta associado aqui a esta equação. Então, este aqui está correto. Aqui diz que uma variação de 5 unidades no x corresponde a uma variação de 2 unidades no y. Bem, podemos testar isto aqui nesta equação. Se nós fizermos x igual a 5, ou seja, quando nós passamos de x igual a 0 para x igual a 5, nós vamos ter um y que passa de 0 para 2,5 vezes 5. E 2,5 vezes 5 é 12,5. Portanto, vamos ter uma variação em y de 12,5 unidades e não de 2 unidades. Portanto, esta aqui não está correta. Finalmente, uma variação de 2 unidades no x corresponde a uma variação de 5 unidades no y. Esta aqui é correta. Reparem que quando o x passa do valor 0 para o valor 2, quando ele tem uma variação de 2 unidades, isto corresponde a uma variação de 5 unidades no y. Também podemos ver aqui, quando o x passa de 0 para o valor 2, o valor de y, que vai ser 2,5 vezes x, vai passar de 0 para 2,5 vezes 2, ou seja, para 5. Portanto, esta aqui também está correta. Espero que tenham gostado deste exemplo.